Olá, eu sou Marcos Lodi e esse é o podcast Conversações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês no nosso primeiro episódio e hoje, no nosso segundo episódio, o nosso convidado é natural de Teresópolis, é policial civil, perito criminal, preside a Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Tiago Hermida, seja bem-vindo a Conversações. Muito obrigado, muito obrigado a você que está aí nos assistindo, puxa a sua cadeira, pegue a sua pipoca aí e venha participar do nosso Conversações, vai sair muita coisa bacana hoje daqui. Obrigado pelo convite, Lodi, sempre que chamar estarei aqui. Aliás, toda a iniciativa para se discutir ideias, se discutir apontamentos e visões diferentes é sempre muito bem-vinda. Com certeza, Hermida. Com relação à parte de perícia, você é presidente da Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro, a Aperte. Quais são os principais desafios como presidente de uma associação tão importante, sendo que esse ofício de perito também tem os seus obstáculos, tem os seus desafios? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente para começar. Sim, como toda carreira, a gente tem nossos percalços, nossos desafios. Hoje, talvez o grande desafio da Aperte seja, primeiramente, dar visibilidade ao cargo de perito criminal. A gente tem surfado muito nessa onda das séries, CSI, Bones, Mad Hunter. Então, as pessoas acham que aquilo ali é a realidade da perícia criminal, aquilo é uma versão romantizada do que a gente faz dentro do Brasil e, como várias outras carreiras, o que a gente luta enquanto entidade classista é a valorização do profissional da perícia. Que ele tenha independência, que ele tenha autonomia, que ele tenha liberdade de pensamento, que ele seja responsável pelo laudo dele, sem ingerências, seja de quem for, né? Ele é completamente responsável e ele, como uma figura científica da polícia, tem essa obrigação e tem esse direito, né? É um direito que também é um dever. Ele está ali para representar cientificamente e trazer materialidade ao processo. O que ele vai fazer ali é juntar os elementos, os vestígios e ele tem que ter liberdade para fazer isso, tá? Esse é o principal trabalho da PERG, garantir que o perito, ele seja autônomo e ele seja independente nas suas atribuições dentro da polícia. Certo. Sobre esses desafios, você falou a questão de liberdade para exercer essa atividade. liberdade. Quais são os principais obstáculos hoje? Não do ponto de vista da liberdade, o profissional, evidentemente, ele tem que ter sua liberdade para executar o seu serviço. Mas com relação à infraestrutura, como que se analisa esse cenário no Rio de Janeiro? Então, durante muitos anos, a perícia vem sofrendo um sucateamento, um envelhecimento dos quadros, né? A gente, por acaso, teve um concurso agora, ano passado, os candidatos foram chamados agora, vão entrar na Cadepol agora, mas durante muito tempo a gente teve um vácuo aí em concurso público, às vezes de 10 anos, de 8 anos, um envelhecimento dos quadros. Ele é um profissional extremamente suscetível, como todos os outros, né? Mas ele, em especial, ele lida diretamente com a cena do crime. É um profissional que ele está ali todos os dias lidando com latrocínio, com homicídio, com feminicídio, com crianças, com acidentes automobilísticos. Então, ele é um profissional que está naquele limite sempre entre o saudável e até que ponto a minha saúde mental permite eu fazer a minha atribuição corretamente. Então, a luta da APERJ também hoje é para garantir a saúde mental desses profissionais. Tá? Então, a reoxigenação dos quadros é fundamental para isso, Lodi. Então, a gente não pode ficar muito tempo sem que seja reoxigenado. E essa garotada que está vindo no concurso novo, né? Eu coloco, já os coloco como garotada, porque eu tenho aí sete, oito anos de perícia, ela vem realmente para trazer novas técnicas, novas formas de ver, trazer o conhecimento lá de fora. Nós somos responsáveis por fazer ciência dentro da polícia. E isso recama a saúde mental? Extrema. Extrema. As pessoas me perguntam nas redes sociais todos os dias, é como é que você faz para não deixar o seu trabalho invadir a sua vida pessoal? Então, responde para a gente agora, né? Como é que você faz? É assim, eu costumo brincar com o pessoal que o perito criminal, ele tem que ter uma mente blindada em forma de caixinhas, né? Sempre que eu saio de casa, eu abro a caixinha do Tiago Perito Criminal, do Hermida Perito Criminal, como eu sou conhecido no trabalho. E ali, a sociedade espera alguma coisa de mim. E eu sou pago pelo Estado para dar, para entregar esse produto, né? Qual é o produto que eu entrego? É o levantamento da prova técnica, levantar os vestígios, conseguir dar materialidade a qualquer caso criminal, né? A sociedade não espera que eu chore, não espere que eu fique desesperado no momento de cena de crime, não espera que eu fique acuado. Ela requer esse equilíbrio da sua parte quando você está de frente ali para cenas e para ocasiões onde você, enfim, é chamado. Por outro lado, eu não posso chegar à minha casa e despejar em cima da minha esposa e dos meus filhos e dos meus parentes tudo aquilo de ruim que eu vi ao longo do dia. Então, olha como é que é complicado isso. Eu preciso ter um preparo psicológico. O perito precisa ter essa blindagem mental. A minha família, não. Você acha que falta um pouco ou já é o suficiente em termos de preparo psicológico desses profissionais? Você acha que isso pode avançar mais? Olha, só para você ter ideia, né? Hoje, no concurso público, ele é exigido, né? Uma prova psicotécnica para você entrar e é o único teste psicotécnico que você faz ao longo de toda a sua carreira. Como se a mente fosse imutável, como se a psique fosse imutável. Então, hora nenhuma, ninguém vai perguntar para você se você está bem, se você está bem com a sua família, porque estar bem com a sua vida pessoal influencia diretamente em como você vai levar o seu trabalho. Ninguém quer saber das suas pressões no trabalho, que vai influenciar diretamente na sua vida pessoal. E aí, o que a gente vê hoje? Uma explosão de suicídios, de afastamento por depressão, de gente que não se sente confortável para trabalhar, crise de ansiedade, síndrome persecutória, porque é um profissional que lida diretamente com esse tipo de problema. Então, hoje, na Polícia Civil, a gente tem um grande problema, que é a falta de acompanhamento da saúde mental dos profissionais. E também, respondendo a tua pergunta lá do início, também é uma das pautas da PERD. Certo. Até porque esse preparo psicológico acaba sendo fundamental para o exercício da profissão em todo. Se você não tiver esse preparo, como é que você vai lidar? Exatamente. E aí você é péssimo. Eu escuto colegas, às vezes, falarem para mim, poxa, eu tenho medo do que eu vou encontrar amanhã. Eu não sei como é que eu vou lidar com certas situações. Isso acontece muito. Isso acontece. Não sei o que pode acontecer. Eu não sei que tipo de caso que eu posso pegar. Tem profissionais que não sabem lidar ou não gostam de lidar. Isso é perfeitamente natural, Lorde. As pessoas não são de ferro. O Robocop nasceu nos anos 80. O policial de ferro que aguenta tudo. Então, nós somos diretamente influenciados por aquilo que a nossa mente é. Entendi. Essa sensação que você disse, inclusive muitos profissionais, quando estão começando, eles têm, no caso, eu não vou dizer nem insegurança, mas essa questão psicológica mesmo, no todo, você sentiu também essas dificuldades lá no início, quando você começou? O que você pode dizer para quem está começando hoje? Então, eu senti o oposto, por incrível que pareça. Eu comecei trabalhando no posto regional, de polícia técnico-científica, e depois eu fui para a divisão de homicídios. E aí era homicídio todo dia, era violência todo dia, era tráfico, era confronto. E tem um caso interessante, que um dia eu cheguei à minha casa e o meu afiliado tinha prendido o dedo na porta. Ele era muito pequenininho, assim. E ele veio, o tio, chorando e tal. Eu olhei para aquilo e falei, ah, pô, ontem eu vi uma criança morta, isso ainda é nada. Na mesma hora me deu um estalo, eu falei, pô, cara, isso não pode ser duro assim. São coisas diferentes. Eu falei, pô, vem cá, meu filho. Deixa eu te abraçar, vem cá, calma. Vai passar, vamos passar um remedinho no dedo. Parece que dá aquele estalo, né? É, então assim, o contrário também é verdadeiro. Você também não pode se enrijecer tanto a ponto de ser encólume a qualquer problema que você tenha fora. porque isso também é um tipo de alteração mental, vamos dizer assim, né? São coisas diferentes. E qual é o bom profissional na perícia? Aquele que sabe separar. Hoje eu sou o ermida perito criminal. Hoje eu sou o perito... Hoje eu sou o pai ermida, eu sou o esposo ermida, eu sou o filho ermida. É diferente, tá? Até porque eu costumo brincar com o pessoal, ninguém tem nada a ver com o que você passa no seu trabalho. Seja qual cargo você desempenhar. Ninguém tem nada a ver se você é médico, se sentiu mal no trabalho, tem uma sobrecarga e você vai descontar na sua família, você vai descontar na briga de trânsito, você vai descontar no seu vizinho. Se o seu time perdeu, você vai brigar com o seu porteiro, você vai brigar com o seu vizinho. Ninguém tem nada a ver com isso. Se a gente começar a levar para esse lado, a gente vai entrar numa guerra sem fim, né, Lodge? Exatamente. A saúde mental, ela de forma nenhuma, pode ser renegada hoje em dia. E por falar em saúde mental, você falou do ermida perito, e agora a gente vai falar do ermida veterinário, porque você também é médico veterinário. Também, também. tem essa paixão pelos animais, esse amor pelos animais, que é uma causa que, inclusive, você defende muito, eu já andei lendo, inclusive, os conteúdos que você posta nas suas redes, também são muito veiculados à questão da causa animal. essa questão de você ser veterinário, de você ter esse amor aos animais, de certa forma, também é uma terapia que auxilia você no seu trabalho, também como perito, enfim, você consegue conciliar as coisas? Conta para a gente um pouquinho. É, eu costumo brincar que os animais vivem menos, porque eles já aprenderam nascendo, já aprenderam a amar. A gente ainda precisa amar, precisa demorar muito tempo para aprender a amar, e eu não consigo enxergar hoje um amor mais puro do que o amor dos animais e o amor materno. Eu acho que é o que mais nos aproxima na Terra do que a gente tem como verdade, o amor divino. Então, eu milito muito na causa animal, acho que é uma causa que todos devem abrir os olhos para isso, mas que é uma causa que as pessoas me perguntam, poxa, Hermida, por que tem tanto abandono de animal, se cada vez a proteção animal está mais em voga, a gente escuta falar mais, talvez, porque as políticas que a gente tem usado hoje em dia têm sido ineficientes. Quais políticas, por exemplo? Públicas, muito poucas. Você acha que falta política pública nesse... Quando a gente vai falar hoje de bem-estar animal, via de regra a gente fala de protetores, que é fundamental na proteção animal, ONGs são fundamentais na proteção animal, o grande pilar da proteção animal continua sendo o amor pelos animais. Mas eu milito para que haja uma profissionalização maior. Uma coisa é nós fazermos aqui um grupo de 3, 4, cada um dá 30 reais, 50 reais, eu vou comprar ração, e eu vou com o meu carro mesmo lá pegar um animal, eu recebo um telefonema, eu fico com pena, eu vou lá e pego, eu preciso arrumar um lugar para esse animal ficar, e eu vou castrar, e eu tenho que pedir um favor para um, um favor para outro. É uma forma bacana de se fazer animal, de proteção animal? É. E é perfeitamente legítimo. Mas eu acho que tem que haver uma contrapartida do Estado. O Estado tem que olhar para uma forma diferente para a proteção animal. Até porque o Estado também é beneficiado com isso. Quantas zoonoses a gente evita? As zoonoses são as doenças transmitidas por animais, para os seres humanos. Quantas zoonoses a gente evita com isso? Quantas verminoses a gente evita com isso? Será que o Estado tem essa estatística de quantas crianças, de quanto que o Estado gasta para tratar a zoonose, que o Estado não teria que gastar se nós cuidássemos da proteção animal? Então, a proteção animal, ela não foge a nenhuma outra classe da ciência. Quando a gente trabalha com prevenção, é muito melhor do que a gente ter que tratar lá na ponta. Até porque as pessoas, elas têm uma visão de proteção animal como a questão da adoção, a questão de ração, você acolher um bichinho, mas vai muito além disso, né? Muito além disso, muito além disso. Principalmente vai também pela participação da sociedade como um todo. E aí eu vou te trazer aqui uma opinião minha que é um pouco dura, mas que é verdade. Eu acho que as pessoas têm que se engajar mais na proteção animal. Todas as pessoas. Porque, assim, é um absurdo que eu recebo de telefonema das pessoas que falam assim, olha, eu estou vendo aqui um animal que está correntado, ele está quase se enforcando na chuva, passando frio, passando fome, você tem que vir aqui resolver. E aí? Então eu costumo chamar as pessoas para o problema. Sim. Olha, que bacana que você me ligou. Eu vou te ajudar. Eu vou colocar uma equipe inteira para te ajudar. mas eu preciso que você vá lá e que você tenha isso como uma causa sua também. Porque senão é muito fácil. Eu não estou com pena desse animal. Eu peguei a minha pena e joguei no seu colo. Transferência, né? Transferência. Sabe? Então, a primeira coisa é essa. E talvez o mais importante hoje na proteção animal seja o quê? Penas mais duras para quem comete algum tipo de maus-tratos com animais. Você acha que falta um pouco mais de rigor da lei para quem comete esse tipo de crime? Até porque são crimes graves. São atrocidades que a gente vê por isso. Uma sociedade, ela é diretamente proporcional a como ela trata os seus animais. Você pode perceber isso ao longo da história e ao redor do mundo. Sociedades evoluídas, elas têm uma relação com o animal muito mais próxima e muito mais de cooperação do que de exploração. Sociedades que olham para um animal, seja ele qual for, e o têm como um serviçal, um subserviente, um meio de exploração, essa sociedade, ela está muito atrasada em relação a outras que enxergam esse animal como um animal de cooperação, um ente familiar que tem o maior respeito com esse animal. Como é que a gente consegue isso numa sociedade que não respeita os animais? Apenas mais duras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se a gente descer e perguntar na rua para cada 100 pessoas o que eles acham de maus tratos dos animais, 100 pessoas vão dizer que são contra. As 100 pessoas vão dizer que eu acho um absurdo. Por que nós não somos o número um no mundo em proteção animal? porque as nossas penas são brandas. Porque a pessoa sabe que ela pode maltratar um animal e não vai acontecer nada com ela. E eu vou mais além. Se você hoje pegar um caso de maus tratos e for em qualquer delegacia no Rio de Janeiro. Olha, eu tenho um caso de maus tratos e eu vim fazer um registro de ocorrência e tal. Muito possivelmente, aqui eu falo como policial e como veterinário. Muito possivelmente esse policial não vai saber o que fazer. Ele vai falar mas como é que eu vou lavrar esse registro de ocorrência? É um flagrante? Não é? Para onde é que eu vou mandar esse animal depois? Então nós vamos tirar esse animal dessa situação de risco mas a gente vai jogar aonde? Por que a gente não tem aonde dar essa destinação para o animal? Falta de política pública. Por que a gente hoje ainda tem receio de lidar com a punição desse maltratante? Falta de política pública. Uma coisa acaba sendo interligada na outra. Tanto a questão de estrutura de política pública e a questão de penas mais duras. Inclusive um dos seus materiais nas suas redes que eu tive acesso você até disse que uma pessoa que é capaz de cometer um maltrato com o animal fatalmente comete um maltrato com outra pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso nós temos hoje estudos científicos posso trazer depois a fonte que correlaciona diretamente casos de homicídio com casos de maus tratos de animais. Casos de estupradores que antes maltratavam animais. Hoje está muito em evidência porque virou série de televisão o caso do canibal do Dahmer e na série do Dahmer é retratado exatamente o que esse estudo científico trouxe ao conhecimento com base científica. Ele era ele maltratava animais ele empalhava animais ele fazia lá as atrocidades dele com animais e que depois ele não viu nenhum tipo de maldade em canibalizar em estuprar pessoas. Isso existe um estudo científico que mostra diretamente essa correlação. Por várias vezes a gente chega a um indivíduo que está cometendo maus tratos e ele olha para você e ele fala assim mas eu não estou cometendo nada. Não tem nada de errado aqui. A gente hoje está chegando num nível enquanto sociedade eu não estou falando só do Brasil estou falando isso do mundo onde existem pessoas hoje segmentos da sociedade hoje que querem normalizar a zoofilia. práticas sexuais com animais isso me dá até ânsia de falar disso. É uma violação. É uma violação. Então o parlamento alemão acabou de votar que é sim zoofilia que é crime zoofilia e você não imagina a quantidade de pessoas que foram às ruas pelo direito de praticar sexo com animais. ou seja uma coisa que teria que ser óbvia e que hoje gera debate ainda. O óbvio precisa ser dito. O parlamento espanhol hoje está em votação lá a liberação de zoofilia desde que o animal não seja violado. Mas como você por exemplo eles acham existe uma grande corrente de pensamento hoje na Espanha que diz o seguinte zoofilia que for praticada por mulheres não é crime porque esse animal não sofreu nenhum tipo de violação. Zofilia praticada por homens vamos falar abertamente aqui onde haja por exemplo penetração esse animal sofreu violência então isso é crime. Mas por exemplo um animal que pratica sexo oral isso não é uma violação a gente está falando de um nível de bestialidade que me espanta muito e a sociedade está perdendo esse esse feeling de se indignar com isso está normalizando situações que nem de longe a gente deveria nem pensar nisso animais não são escravos sexuais Você acha que esse tipo de barbárie está sendo cada vez mais normalizada e amenizada? Cada vez mais normalizada não se espante se isso daqui a pouquinho chegar no Brasil e é por isso que hoje eu levanto uma voz para a gente se antecipar a isso animais não são brinquedo animais não são descartáveis animais não são escravos sexuais você não tem direito de maltratar o seu animal porque ele é meu porque ele é minha propriedade porque eu o alimento você não tem direito de estuprar o seu animal de ter qualquer tipo de prática sexual com o seu animal isso é muito mais comum do que a gente imagina e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que falar francamente sobre isso porque isso já é uma realidade no mundo e que está chegando no Brasil isso é algo assim que como você disse você é uma voz contra esse tipo de prática inclusive no seu discurso você até disse que quando uma pessoa ela pratica esse tipo de violação com o animal ela fatalmente pratica também contra uma pessoa isso é diretamente proporcional estatisticamente isso foi um estudo feito nos Estados Unidos pessoas que maltratam animais passam a normalizar essa conduta também com seres humanos e acabam praticando crimes e acabam praticando crimes e aí eu levanto a seguinte bola aqui e se elas tivessem sido punidas corretamente quando fizeram com os animais se o Estado ainda precisa dizer para essa pessoa olha o que você está fazendo é errado e você deve ser punida por isso será que ela cometeria com pessoas pode parecer um exagero mas os números dizem o contrário os números dizem que há uma correlação direta de pessoas que maltratam animais e que normalizam essa conduta e a praticam depois em mulheres em crianças em idosos porque quem maltrata uma vida maltrata qualquer vida não há uma mensuração ou escalonamento de qual vida é importante todas as vidas são importantes e se eu não vejo nenhuma maldade eu não tenho nenhum tipo de apreço pela vida de um animal eu também não vou ter pela vida do meu semelhante da minha esposa do meu filho do meu vizinho e aqui vale ressaltar uma coisa importante você não precisa ter amor por todos os animais você não precisa militar na área você não precisa querer adotar um animal de rua para você isso faz parte da sua liberdade você tem direito de escolha agora você é obrigado sim a respeitar qualquer animal eu não quero perto de mim ótimo e eu sou super a favor também deste planejamento se você não o quer não o tenha não é obrigação sua ter um animal mas é sua obrigação sim cuidar dele e tratar dele até o final da vida dele se você algum dia escolheu tê-lo escolheu adquirir qual é o grande a causa número um de abandono animal hoje falta de planejamento é muito bacana é muito bonitinho pegar um filhotinho bacana quando eu atendi em consultório eu cansei de pegar pais que levavam os filhos pequenininhos seis sete oito anos olha eu vou dar um presente para o meu filho pensa bem é porque quando a gente fala de planejamento nesse caso em relação aos animais tem gente que enxerga isso como um verdadeiro tabu ah tá falando de planejamento tá falando que as pessoas elas não devem ter um animal não não se trata disso se trata justamente de você planejar assim como como você assim 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 como ter um filho por exemplo como você planeja a sua vida inteira exatamente você quando vai adquirir qualquer coisa seja um bem material ou não você precisa planejar eu converso com a minha esposa em casa todos os dias eu quero ter um filho né então qual é o melhor momento será que é agora será que é depois a minha esposa é atleta profissional de MMA então ela é a gente sabe que ela vai ter que ficar afastada bastante tempo planejamento quando você vai adquirir um veículo você vai fazer o planejamento do orçamento da prestação dentro do seu orçamento em tudo você tem que fazer planejamento em tudo na vida e esse assunto acaba virando um tabu para a sociedade porque as pessoas odeiam ser confrontadas as pessoas odeiam ser questionadas então eu sempre digo às vezes eu recebia aquela criancinha ali de 8, 9, 10 anos eu falei olha esse filhotinho que você está adquirindo hoje ele vai viver 15 anos com você você sabe o que você vai ser quando crescer ah não tio eu não sei pois é mas eu sei que esse seu amigo aí vai estar do seu lado quando você tiver 25 anos você sabe quando você vai casar com quem você vai casar ah não eu não sei pois é mas quando você tiver 25 anos possivelmente você vai ter uma namorada um namorado e o seu animalzinho vai estar ali do seu lado então eu costumo dizer o seguinte antes de adquirir um animal pergunte para a sua família pergunte para a sua casa pergunte para o seu bolso e pergunte para a sua paciência porque um belo dia você vai casar e talvez você case com uma pessoa que não goste de animal um belo dia você vai receber visitas e que de repente não gostem de animal de repente você vai ter um filho alérgico e ele vai continuar sendo o seu animalzinho planejamento animal é uma das melhores coisas que a gente pode ter na vida eu costumo brincar que animal só dá uma tristeza na vida na hora que morre é uma vida inteira de felicidade e então que seja maravilhoso porque é maravilhoso e para ser maravilhoso precisa de planejamento amigos amigos não abandonam amigos amigos não acorrentam amigos amigos não descartam amigos na primeira dificuldade quando a gente fala isso na proteção animal a gente está falando de planejamento sim exatamente quando a gente fala de planejamento você falou de planejamento de liberdade já pegando gancho também num outro aspecto além dessa causa animal além de você defender essa causa você também é muito conhecido por posições contundentes com relação a questão de liberdade não só com relação a questão de planejamento mas a gente tem acompanhado também alguns discursos de cunho político isso também é outro tabu porque muita gente quando fala já vem falar de política já se liga totalmente uma questão eleitoral que não é nada disso a política faz parte da nossa vida é uma coisa que a gente precisa dialogar e você é muito conhecido por posições algumas polêmicas e bastante contundentes mas é um certo preço que você paga ali por manter essas posições queria que você falasse um pouco sobre isso quando eu comecei a emitir algumas opiniões quando eu comecei a falar algumas coisas em rede social e as pessoas começaram a me mandar direct e elas falavam assim olha Hermida você fala exatamente o que a gente pensa mas a gente não tem coragem de falar olha eu peguei uma postagem sua e eu joguei no grupo da minha família porque se eu falar eu serei criticado olha você pensa exatamente o que eu penso mas eu não posso falar no meu grupo da faculdade porque se não principalmente o jovem ele precisa de da auto aceitação ali na comunidade dele então muitas pessoas pegavam postagens minhas e utilizavam aquilo para defender os próprios pontos de vista você acha que a sociedade está mais calada hoje eu acho que existe cada vez mais uma ditadura de pensamento uma falta de pluralidade de pensamento isso é muito perigoso isso é muito perigoso se você emitir um discurso A e ele for de acordo com com o que de repente a mídia pensa ou que é veiculado como politicamente correto ótimo bacana parabéns todo mundo vai te aplaudir mas você não tem o direito de pensar o contrário se você pensar o contrário rapidamente as pessoas vão te abafar e vão te sufocar é o chamado cancelamento é o chamado cancelamento e basta dizer como a palavra democracia tem sido agredida hoje em dia hoje vale tudo desde que você use a expressão democracia olha em nome da democracia eu vou te calar em nome da democracia eu vou fazer você pagar mais imposto em nome da democracia eu vou impor a minha vontade mas fique tranquilo isso é tudo democracia não isso não é democracia democracia é isso aqui o que estamos fazendo aqui é um ato extremamente democrático porque eu não sei o que o Marcos Lodi pensa mas eu sei que ele olha pra mim e ele quer ouvir o que eu tenho a dizer e eu vou ficar quietinho e eu também vou ouvir o que o Marcos Lodi tem a me dizer mesmo que a opinião dele seja diferente da minha a isso a gente chama democracia agora democracia não é o que eu tenho a dizer e todo mundo fique quieto porque o que vale é o meu pensamento a chamada verdade absoluta que não existe que não existe exatamente não existe o maior erro é a verdade absoluta então hoje a gente vive é um assunto extremamente recente atual sobre o que postaram ou não nas redes sociais é o Estado que diz o que você tem que postar ou não nas redes sociais é o Estado que é o detentor da verdade se não é o Estado existe algum detentor da verdade alguém pode dizer aquilo que é verdade ou não até porque quando você defende uma determinada posição política ou algo do tipo isso não quer dizer que as pessoas elas vão pensar 100% como você sempre vai haver uma divergência em algum ponto acho que isso falta você percebe na sociedade ah você está entre aspas lado A lado B como dizem aí você está em um determinado lado então você tem que pensar igual sobre todos os aspectos exatamente isso é um grande problema é muito grave porque você acaba não tendo o seu direito de divergir Exatamente Existe uma grande frase que diz o seguinte faz parte do direito das grandes amizades discordar você pode ser o meu melhor amigo e eu discordar frontalmente com algumas opiniões suas isso não há problema nenhum pelo contrário isso é extremamente salutar a partir do momento que eu digo pra você o que é verdade ou não quem é que vai dizer se o Hermida está certo ou não se o Estado diz pra você o que é verdade ou não e se esse Estado resolver mentir seja ele quem for seja ele quem tiver sentado lá não estou aqui pra defender nem A nem B quem vai controlar o controlador então ao longo da história a gente percebeu que isso é um erro comum a igreja da idade média achava certo mandar pessoas pra fogueira ah você é bruxo ah você é canhoto você é bruxo ah você estava estudando alguma coisa que não deve que a igreja te proíbe você é bruxo você vai morrer na fogueira é como é que Hitler teve uma ascensão como o nazismo teve uma ascensão foi com ou sem o apoio popular foi com o apoio popular as pessoas sim achavam certo matar judeus as pessoas estavam totalmente alienadas totalmente alienadas por quê? porque o Estado foi detentor da verdade e ele dizia olha mate sim os judeus porque eu Estado estou dizendo que isso é certo quando o Estado é detentor da verdade invariavelmente a gente mata a pluralidade de pensamento e não existe sociedade justa e igual com o pensamento único se esse pensamento único for certo ou for errado não importa a sociedade vai cair numa derrocada porque não existe sociedade com pensamento único é muito salutar é extremamente salutar que a gente divirja nas nossas opiniões sem isso é impossível e isso também falando de Brasil isso acaba descambando para esses ânimos exaltados que a gente percebe hoje não só nas redes mas nas ruas enfim essa polaridade polarização aliás como falam hoje esse termo que se usa que é um termo que inclusive a própria mídia muitos segmentos da mídia usam esse termo polarização enfim e eu acho que quanto mais se usa esse termo mais você incentiva a polarização exatamente e outra uma pessoa que ela é calada durante muito tempo que ela é rechaçada nas suas opiniões que ela é cancelada quando ela tiver oportunidade de falar ela vai vomitar tudo aquilo que está preso a chance dela ser uma pessoa agressiva na hora de emitir as suas opiniões porque ela não pode fazer isso durante muito tempo é muito maior então assim eu vou jogar em cima de você tudo aquilo que está guardado ao longo de todo esse tempo que eu fui cancelado na minha família na minha faculdade nas minhas redes sociais se a gente tem uma liberdade de expressão óbvio né claro liberdade de expressão com respeito respeitando os indivíduos respeitando as pessoas tá ninguém está aqui defendendo a liberdade irrestrita até porque liberdade restrita é libertinagem a gente está falando da liberdade a gente tem leis à vontade no Brasil o Brasil tem um ordenamento jurídico excepcional só não é cumprido eu preciso que o Estado diga o que eu tenho que falar ou não porque tem lá calúnia tem lá difamação tem lá se eu mentir tem lá dano moral tá tudo lá e tem o meu direito de escolha se eu vejo um jornal que está emitindo uma opinião que é mentirosa eu não consumo mais aquele jornal se eu vejo que uma notícia ela é tendenciosa seja pra A ou pra B eu não consumo mais aquela notícia né então é por exemplo existem sociedades hoje na Europa é assim nos Estados Unidos é assim você tem além dos jornais que emitem apenas a opinião você tem os democratas a imprensa dos democratas que seria a nossa esquerda aqui no Brasil e a imprensa dos republicanos quando você vai assistir por exemplo uma Fox nos Estados Unidos você sabe que aquela imprensa é uma imprensa com viés de direita quando você vai assistir a uma outra qualquer que seja de esquerda você sabe o que esperar e você está consumindo porque você quer é uma liberdade sua o que eu acho errado no Brasil é a imprensa conduzir o povo como se fosse verdade absoluta que não é a imprensa ela também é feita de homens ela também é feita de política ela tem relações as por vezes muito obscuras com o cenário político e a população brasileira ainda encara a imprensa como detentora da verdade absoluta o que não é verdade você acha que isso acontece muito por que porque você acha que a população ela tem essa base tão fundamentada na imprensa como o maior instrumento de conhecimento a gente vai cair aqui no lugar comum e que é verdade que é a educação não tenha dúvidas que se a gente der a liberdade de pensamento para uma para a população brasileira ela tem o direito sim de ir para onde ela quiser só que isso é perigoso demais por que você acha perigoso? porque se eu der a liberdade para você pode ser que você vá para um lugar que eu não concorde então eu prefiro te conduzir mas você fala isso com relação a relação de professor aluno relação de imprensa com sociedade com política tá eu sou um partidário de que os professores eles devem passar os fatos eles devem eles devem trazer os ensinamentos mas por exemplo eles não devem emitir opiniões eu acho que isso pode conduzir o aluno a pensar da forma que o professor quer sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida o que a gente vê hoje por exemplo nas universidades e aí vai aqui mais uma opinião minha que talvez muitos possam se desagradar dela não existe hoje nenhum ambiente mais antidemocrático do que as universidades por que que você acha isso entre numa universidade e diga que você é um cristão que você é um conservador que você é em prol da sua família veja veja o que acontece seja uma mulher e que não concorde com o ativismo feminista rapidinho você deixa de ser mulher rapidinho o próprio feminismo vai olhar pra você e vai falar isso não me representa seja um negro e que não concorde com pautas raciais ou seja o que nós estamos falando é que movimentos de ativistas eles falam sobre política eles não falam sobre minorias qual é a menor minoria a menor minoria é o indivíduo o que que é menor do que um grupo sou eu sozinho então se eu dou liberdade pro indivíduo é muito mais importante do que o induza ele a pensar de acordo com o que eu acho e aí a gente cai também na questão das redes sociais se eu dou liberdade pra esse indivíduo óbvio com respeito né e com sabendo respeitar as pessoas se eu dou liberdade pra ele postar ele consumir o que ele quiser é muito perigoso porque ele pode começar a pensar de uma forma diferente da minha é o chamado pensamento fora da caixa e isso assusta e assusta bastante as pessoas então eu recebo nas minhas redes sociais pessoas que falam pra mim falam olha é eu na minha faculdade se eu falar o que eu penso tô ferrado o que que antigamente era revolucionário era aquela pessoa que pegava a moto pintava o cabelo que ia embora que não sabia de nada aquilo era revolução aquilo era o Woodstock era liberdade sexual o que que é revolução hoje em dia é o cara ser casado ele postar nas redes sociais que ele ama a esposa dele é ele dizer que ele não trai não tô pagando aqui santidade não até porque todo mundo é pecador igual mas experimenta ser um cara contra a corrente de pensamento hoje rapidamente vão te jogar pedra você acha que não jogam pedra em mim? é justamente isso que eu ia perguntar você também lida com essa questão de críticas e enfim você tem certo vou dizer receio de ser cancelado esse tal de cancelamento né olha eu vou te ser muito sincero quando você é muito novinho você se preocupa com isso hoje em dia já aconteceu tanto comigo e uma coisa que eu aprendi é o seguinte quando você entende a regra do jogo quando você entende a forma de agir de quem tá te cancelando você tira o poder dessa pessoa porque eu sei que algumas opiniões minhas as pessoas vão querer cancelar mas você sabe o porquê que elas querem cancelar como elas querem cancelar então você entende a regra do jogo quando eu era mais jovem eu realmente me me assustava com isso hoje em dia não e eu vou lhe ser muito sincero hoje as minhas redes sociais eu posto minha vida pessoal eu posto as minhas opiniões eu posto o meu trabalho esse Tiago Hermida ele vai ser sempre o mesmo até porque ele tá sendo autêntico tá sendo quem você é se hoje eu tenho 500 mil seguidores e eu perder a minha conta eu recomeço tudo de novo mil dois mil três mil por quê? porque o número de seguidores não fazem o Tiago Hermida não fazem o Marco Lodi e isso é o mais importante o número de seguidores não reflete quem você é isso também vai na contracorrente de tudo que a gente vê hoje em dia as pessoas pegam alguém pra seguir e falam assim pô eu vou seguir esse cara mas por quê? ah porque ele tem 50 mil seguidores pô tu nem sabe quem é o cara será que ele tá de acordo com o que você quer? e isso também fala dialoga com a questão de liberdade também é direito da pessoa olhar pra mim e falar assim eu não vou seguir esse cara na internet porque eu não como algo das ideias dele tá tudo certo tem um monte de pessoas que vão concordar com você e eu acho que você tem que seguir essas pessoas mesmo o que que não pode? é você entrar na rede social de quem você não concorda e começar a ofender começar a humilhar começar a falar um monte de bobagem é só não seguir e tá tudo certo você se considera um conservador? eu me considero um cara que é de acordo com o que eu aprendi da minha família certo você é cristão sou um cristão comecei na igreja católica as minhas tatuagens são todas católicas eu tenho um terço eu tenho a cruz do calvário eu tenho um são bento aqui eu tenho um são miguel aqui eu tenho um leão de judá já vamos para o outro braço daqui a pouco comecei na igreja católica tenho um amor profundo pela doutrina católica mas hoje eu sou um cara evangélico porque algumas respostas eu encontrei na igreja evangélica foi onde eu melhor me adaptei foi onde a minha esposa já frequentava já participava e principalmente Lodi foi onde eu consegui também ser influenciado por pessoas maravilhosas e influenciar pessoas maravilhosas eu acho que a tua espiritualidade ela não pode ser guardada só para você o que é ser cristão? é ser um mini Cristo é ser uma uma imitação de Cristo para ser uma imitação de Cristo eu não tenho que ser um cara chato um cara ranzinza um cara piegas o que a gente vê hoje na mídia na televisão quem é o cristão da televisão? é aquele cara chato é aquele cara bobão é aquele cara que não chama atenção de ninguém aquele rótulo colocam esse rótulo e quem é o bonitão da novela? é aquele cara que tem um monte de mulher que trai todo mundo é aquele cara que passa perna em todo mundo esse é o certo esse é o bacana o cristão é aquele bobão que ninguém liga para ele então o cristão ele pode sim e ele tem que que está ciente disso ele pode ser um cara ativo ele pode ser um cara do esporte ele pode ser um cara das redes sociais ele pode influenciar pessoas sem que seja uma coisa pesada muito pelo contrário né é e eu repasso o ensinamento que eu tive e é muito bom que isso fique gravado que as pessoas levem isso para sempre Cristo não morreu em particular ele morreu publicamente então você tem que representá-lo publicamente não é fechar a porta da sua casa fazer a sua oração e lá fora seguir a corrente não sabe o que vai acontecer? as pessoas vão começar a te respeitar quando você emitir as suas opiniões isso aconteceu comigo eu tenho certeza que já aconteceu com você e acontece com qualquer um que está aí nos ouvindo hoje primeiro vão te ridicularizar depois vão te criticar depois vão te cancelar depois vão olhar para você e eu estou falando qualquer opinião vão olhar para você e vão falar assim o que esse cara tem? as pessoas estão começando a ouvi-lo e depois vão começar a fazer sabe o que? a te imitar quem hoje te critica se você continuar firme no seu posicionamento sem sombra nenhuma de dúvida elas vão começar a te copiar vão te stalkear nas suas redes sociais vão começar a fazer igual na delas vão começar a emitir as mesmas opiniões que você porque aí você deixou de ser o mais curtido você deixou de ser o mais falado e você começou a ser quem mais influencia aí o jogo fica legal a gente veio a terra para influenciar positivamente as pessoas não para ser o mais curtido sim e uma outra coisa importante além de todo esse trabalho você falou a questão referente ao ministério enfim você também faz um trabalho com jovens você também você também atua como palestrante não só dentro da sua área da polícia com os cursos inclusive que a gente vai falar sobre isso também mas com relação aos jovens você faz esse trabalho também no ministério e como e como eles 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 recebem assim esse discurso seu nesse sentido até apresentando para eles uma perspectiva de liberdade porque muitos jovens hoje tem uma visão da igreja como algo que vai prendê-los visão do ministério como algo que vai deixar eles presos e você leva uma visão oposta a isso sim o jovem é natural do jovem ele precisar de autoafirmação e de aceitação na comunidade onde ele vive isso é comum eu passei por isso você passou por isso nossos filhos vão passar por isso todo jovem precisa disso quando ele olha para uma pessoa tatuada de brinco que fala olha existe um outro caminho que não é a igreja do não que não é a igreja que tudo veta que tudo acha errado mas é uma igreja que quer que você copie Cristo e eu digo para os jovens hoje se eu pudesse colocar um adesivo no meu carro eu colocaria religião mata por que que você colocaria por que religião mata a religiosidade mata aquela coisa engessada de que olha você precisa sair tal hora usar tal roupa porque senão a sociedade não vai te aceitar isso é a liberdade porque senão você não vai entrar no céu eu fico pensando será que Deus está tão preocupado se eu estou de boné ou não será realmente que Deus está tão preocupado se eu cheguei dois minutos atrasado no culto ou na missa eu não estou aqui normalizando condutas eu acho que tem que sim ter uma disciplina tem que ter uma doutrina mas a pessoa precisa ver prazer nisso e quando você começa a fazer a coisa certa né porque espiritualidade ela diz muito mais sobre o que você tem a oferecer para Deus do que uma casca por fora quando o jovem olha e fala assim olha eu posso sim ser um porque na verdade o que o jovem quer é ser aceito e quando ele olha e vê assim olha eu posso sim seguir a minha fé e ainda assim ser aceito que maravilha quantos jovens falam pra mim eu não tenho coragem de falar o que você fala eu não tenho coragem não é que ele não tem coragem é porque o grupinho dele vai cancelá-lo se ele falar ele tem medo do cancelamento ele tem medo do cancelamento e aí sabe o que eu falo pro jovem eu falo assim será que se você falar não tem um outro no seu grupinho que pensa igual você e que também não fala sabe por que cara porque você não fala porque não tem uma outra voz pra levantar junto quando um fala o outro fala poxa eu concordo o outro fala eu concordo e as vezes o grupo inteiro pensa igual e tá todo mundo ali travado com medo de ser cancelado e essas pessoas vão ficando ali cada vez mais reclusas sem poder expor o seu pensamento e esse tipo de mensagem você também leva pras suas palestras né pra que as pessoas tenham essa autonomia não só com relação aos jovens mas também pegando o gancho na parte profissional você também leva essa mensagem pros profissionais através dos cursos que você faz que você falasse pra gente também sim sim eu também dou algumas palestras pro pessoal que tá fazendo concurso preparatório pra concurso eu não gosto muito dessa palavra coach né porque coach hoje em dia todo mundo é coach de alguma coisa né mas eu gosto de passar nas minhas conversas né nas minhas palestras eu gosto de passar um pouquinho da minha experiência não necessariamente o que deu certo pra mim vai dar certo pra você tá mas eu acho que dia de regra o caminho é um só qual que é a sua motivação por que você tá fazendo aquilo do jeito que você faz e como você faz então todos os dias as pessoas me perguntam olha eu quero estudar pra um concurso público mas eu tô cansado eu tenho filho eu tô velho demais todo mundo tem um bom motivo e uma boa desculpa pra dar em cima daquilo que ele já não quer fazer não existe nada mais poderoso na humanidade do que uma coisa chamada vontade a vontade muda o mundo e eu falo pra minha esposa inclusive olha a gente tá junto não é porque a gente se ama é porque eu tenho vontade de estar com você porque amor é igual uma plantinha você tem que regar todo dia para de regar pra você ver se a plantinha não morre o que que faz você regar a plantinha é ter vontade de estar com o outro é ser atraído pro outro é ser atraente pro outro é ser também ver as qualidades do outro né é muitos casais às vezes vem falar comigo e fala assim olha eu não amo mais a minha esposa você recebe esses relatos não é porque você não ama mais antes de você amar você deixou de respeitar você deixou de vê-la como única você abriu brecha para um monte de gente você começou a errar lá atrás e aí hoje você chega para mim e fala assim eu não amo mais a minha esposa eu não a vejo como havia 10, 15 anos atrás por quê? porque você permitiu certas condutas porque você abriu a porta para quem você não deveria porque você perdeu a capacidade de admirar a sua esposa e o seu marido o marido do outro é melhor o cara da televisão é melhor porque em casa em casa eu tenho um preguiçoso um cara que não faz nada mas o cara que não faz nada foi o cara que te deu a mão que escolheu viver a vida com você cheio de defeitos como você também tem como eu também tenho mas é o cara que deu a mão para você e que falou olha eu vou andar junto até o final contigo e eu brinco com a minha esposa eu não te amo por quê eu te amo apesar de apesar de tudo contra ainda assim eu te amo isso é que faz toda a diferença nos dias de hoje né a gente está num mundo de relacionamento miojo você acha é olha eu não dá mais certo vamos separar quando a lâmpada da sua casa queima você muda de casa ou você troca a lâmpada troca a lâmpada então vamos trocar as lâmpadas não vamos sair da casa porque quebrou uma lâmpada porque estourou um encanamento vamos consertar o que tem que consertar mas Thiago você não passa o que eu passo você não sabe como é a minha vida você também não sabe como é a minha vida você não sabe quantos problemas nós tivemos que passar eu você todo mundo pra chegar aqui hoje no podcast e tá aqui sorrindo e a minha história não é diferente de ninguém mas o contrário também é verdadeiro a sua história também não é diferente de ninguém a forma como você encara isso é que faz toda a diferença agora nesse ponto de preocupação com a sociedade com as pessoas a gente falando a nível de futuro que futuro você espera mas ao mesmo tempo qual futuro você vê não só pelo Brasil mas especificamente pelo Rio de Janeiro que é a cidade apesar de você ser natural de Teresópolis o Rio de Janeiro a gente até falava sobre isso aqui antes foi a cidade que você escolheu sim pra seguir o que você espera do Brasil e do Rio de Janeiro especificamente pois é eu tenho um amor por essa cidade absurdo foi a cidade que eu escolhi eu costumo até dizer entre várias outras cidades a cidade que eu escolhi morar foi o Rio de Janeiro nada mais justo do que eu querer o melhor pra minha cidade pra minha comunidade pro meio onde eu vivo porque isso interfere diretamente na minha decisão e eu jamais quero me mudar do Rio de Janeiro nunca passou pela minha cabeça de falar assim eu quero sair daqui eu quero ir pra outro lugar melhor não eu quero mudar a realidade do lugar onde eu vivo porque senão é muito fácil senão eu tô é acabamos de falar de casamento eu não quero mudar pra um outro casamento porque o meu está ruim porque a minha esposa tem defeitos porque eu tenho problemas mas não eu quero melhorar aquilo ali eu não quero mudar de cidade porque a minha cidade tem defeitos eu quero melhorar a minha cidade o que você espera do Rio de Janeiro pro futuro? olha eu acho que o Rio ele é um celeiro de gente genial de boas ideias de gente muito alinhada com o futuro e é a grande vitrine hoje do Brasil o que acontece no Rio de Janeiro de bom e de ruim ele reverbera no Brasil inteiro vamos falar aqui Rio de Janeiro e São Paulo tá então é o tráfico do Rio de Janeiro fatalmente ele vai se ramificar e já se ramifica ao redor do Brasil a cultura do Rio de Janeiro é você é um cara que tem um um carinho muito grande pelo carnaval eu sei disso então é quantos estados hoje tem um carnaval e que bebem da fonte do Rio de Janeiro sim muitos muitos então assim culturalmente nós também somos vitrine é e eu sou um otimista inveterado eu acho que o Rio de Janeiro tem sim problemas que a gente tem que encarar de frente a gente é precisa sentar e avaliar os problemas da cidade como um problema de todos nós eu não posso achar que o problema da zona norte é só da zona norte porque eu moro no centro o problema do centro não me diz respeito porque eu moro na barra a gente precisa encarar de frente os problemas e eu sou muito otimista em relação ao Rio de Janeiro porque aqui tem gente muito boa disposta a trabalhar e gente que que arregaça as mangas e fala vamos lá o carioca ele é um apaixonado pela sua cidade é um eu costumo dizer que é um é um lifestyle é um tipo de vida é um estilo de vida e a gente não pode abrir mão disso então vamos arregaçar as mangas e vamos consertar o que tem de errado com divergência de pensamento sim isso é perfeitamente natural e isso faz o Rio de Janeiro ser o que é dá uma voltinha ali em Copacabana agora meio de semana você vai ver homem mulher criança idoso gente de tudo que é lugar do mundo é de todos os credos de todas as raças isso aqui é um mundo em miniatura e merece ser tratado com a dignidade da do tamanho da representatividade que é o Rio de Janeiro tem sim tem jeito e vai melhorar muito vai melhorar muito a partir do momento que a gente arregaçar as mangas e falar olha nós vamos trabalhar pelo Rio de Janeiro e aí é contem com os cidadãos do Rio de Janeiro porque o povinho bom para trabalhar é o Carioca não tenho eu não tenho dúvida disso e quando você disse que é o que se reflete no Rio acaba refletindo no Brasil e a sua perspectiva de país perspectiva para o Brasil olha eu sinceramente eu acredito que hoje a gente passa por muita a gente falou sobre isso por uma politização muito grande por criação de narrativa muito grande então o que eu vejo hoje na política nacional é que os fatos perderam a importância não importa mais o que acontece o que importa é como eu te vendo isso é como eu vou maquiar para que você aceite e que você acredite que é uma verdade absoluta eu essa semana estava conversando com uma pessoa do meu prédio esclarecida com conhecimento descendo o elevador e ela falou olha é um absurdo o que falam hoje da Venezuela porque a Venezuela é um país livre existem eleições na Venezuela e a Venezuela hoje passa dificuldades por um embargo econômico americano a Venezuela é sim uma democracia se isso não é uma construção de narrativa eu não sei o que é mais o que você acha qual é a sua opinião sobre isso eu acho que é sim uma ditadura não há como você dizer que é uma construção de narrativas fica uma semana lá em Pacaraima fica uma semana lá na na divisa com a Venezuela vai ver famílias passando por trilhas clandestinas entrando no Brasil explosão de doenças militares desertando das forças armadas como é que eu vou falar que é um país livre com 90% da população abaixo do nível de pobreza catando lixo na rua comendo pombo pessoas que não podem se expressar pessoas que não podem falar uma guarda nacional que joga tanque em cima de manifestante eu dizer que isso é uma democracia é como se eu subestimasse todo o sofrimento daquelas pessoas e eu não posso achar normal pessoas comendo lixo eu não posso dizer que isso é uma construção de narrativa como eu também não posso achar normal né e é perfeitamente justa essa crítica e eu acho super salutar eu também não posso achar normal pessoas comendo lixo no Rio de Janeiro porque muita gente fala assim você está preocupado com a Venezuela você nunca nem botou o pé lá é verdade e o que acontece lá eu também não posso permitir que aconteça aqui só que o caminho tem sido o mesmo para todas as nações que fizeram isso um governo como verdade absoluta que tem lá como seu parceiro o sistema judiciário e que ele é incapaz de combater esse autoritarismo e que vem de uma imagem de que é um país livre a Argentina está indo pelo mesmo caminho o Uruguai começou a ir e voltou atrás não vai dar certo então assim o que a gente quer olha nos Estados Unidos hoje o que a Califórnia está se transformando as pessoas podem entrar nas lojas cometer pequenos delitos e sair isso não é mais crime hoje a Califórnia está virando um Estado de zumbis extremo consumo de drogas delitos e o Estado normalizando isso então a gente não pode ser esse país que bota a culpa da morte do paciente na quimioterapia quem é que mata o paciente é o câncer o que é que cura o câncer a quimioterapia ah não o paciente morreu de quimioterapia não o paciente morreu de câncer e isso serve para qualquer política pública combate à droga combate ao tráfico para segurança pública para educação para saúde eu vou impedir que a polícia entre nas favelas porque há confronto a culpa é da polícia a culpa é do tráfico hoje a narrativa qual é a culpa é da polícia pergunte para os moradores de uma comunidade se eles gostariam que o tráfico continuasse instalado lá e não vão te responder até porque eles borrem se eles responderem mas se der liberdade para esse povo falar eu tenho certeza que ele vai dizer olha eu preferiria viver sem o tráfico qualquer um preferiria isso é liberdade olha o preço da liberdade dessas pessoas nenhum zero eu tenho hora para chegar em casa eu não posso falar qualquer coisa eu tenho que passar por um traficante armado eu tenho que abaixar a cabeça quem dita as regras são eles isso é liberdade você acha que é que é possível mudar isso algum dia acho acho mas também acho que a sociedade brasileira e principalmente a fluminense e eu digo em termos de estado do Rio de Janeiro é sim até certo ponto bastante condescendente com o tráfico conivente é uma palavra muito forte eu vou dizer condescendente é você vai hoje em algum lugar público e você vê um jovem fumando maconha do seu lado aquilo foi normalizado se a gente for discutir política para drogas ok vamos discutir hoje aquilo ali é proibido hoje tráfico de drogas é proibido a partir do momento que a legislação permitir a gente não fala mais nada permitiu lei é uma coisa chata é uma coisa pesada lei só regra só existe para uma coisa ser cumprida a partir do momento que você tem uma regra e ela não é cumprida a regra perde a sua essência perde o seu direito de existir então vamos cumprir o que está na legislação ah mas se algum dia liberar a droga liberou liberou é o que a sociedade quer vamos colocar isso em votação vamos ser democráticos vamos ver o que a sociedade quer é muito fácil você perguntar para um jovem usuário se ele é a favor da legalização das drogas não tem dúvida que ele vai ser a favor pergunte para o pai dele pergunte para a mãe dele pergunte para uma mãe que perdeu o filho vítima de droga pergunte para uma mãe que teve o filho assassinado a caminho do trabalho porque um usuário matou para roubar um celular será que essa mãe será que esse pai é a favor de liberar as drogas ou seja um dos grandes pontos da sociedade é o tal do 880 e esse meio termo esse equilíbrio isso falta muito exatamente eu acho que virou muito muito comercial você ser extremo mas todo extremo ele é burro se você for muito 80 entre o 8 e o 80 existem 72 números está certa a minha matemática? sim entre o 8 e o 80 existem 72 números quem é que vai ser a voz desses 72? então eu vejo hoje muitos políticos que são muito mais influencers do que políticos será que o que você está falando representa a vontade popular? vou te dar um exemplo você acha que hoje o feminismo representa a vontade das mulheres? eu não tenho dúvida que não se você perguntar para qualquer mulher da sociedade ali no comum tenho certeza que ela vai falar que não se parar para estudar o feminismo vai falar não eu não concordo sexo livre sexo com crianças sexo incesto com parentes ah mas o feminismo não fala sobre isso não fala porque você não estudou a origem do feminismo porque o feminismo fala sobre isso se você perguntar para o cidadão comum o que ele vai falar não eu sou a favor do feminismo porque o feminismo garantiu o trabalho das mulheres e porque tem igualdade de direitos não então o feminismo pode acabar porque nenhuma lei hoje no Brasil ela é a favor só de homens e excluir mulheres todas as leis hoje são a favor das mulheres e eu acho que tem que ser mesmo vou vamos te dar qualquer outro exemplo você acha que vamos para o outro extremo que também é burro você acha que por exemplo todo cidadão ele tem que andar armado você acha que a sociedade tem que estar armada até os dentes o que você acha disso? eu acho que a pessoa tem que ter direito de escolha mas a partir do momento que ela escolher ter uma arma de fogo ela tem que saber a responsabilidade que é ter uma arma de fogo arma de fogo não serve para você intimidar para você dar carteirada para entrar em boate para você demonstrar a sua masculinidade numa briga de trânsito para você subjugar a sua esposa numa briga dentro de casa arma de fogo serve para você se defender então vamos para o outro extremo eu acho que toda pessoa tem direito de ter uma arma de fogo acho mas eu acho que se ela cometer um erro com essa arma de fogo ela tem que ser punida exemplarmente Ermida para a gente encerrar para aquela pessoa que está nos ouvindo que está nos assistindo aquela pessoa que quer entrar nessa área que quer ingressar seja como perito seja como policial qual é a principal dica qual é o principal conselho que você daria para essa pessoa? pô que pergunta bacana e assim saiba que saiba que essa pergunta vira o jogo muda a vida de muitas pessoas é para você que quer entrar na carreira policial com perito criminal ou qualquer outra área o principal no concurso público é disciplina não é motivação motivação hoje você tem uma amanhã você tem outra eu quando era moleque lá com meus 15 anos a minha motivação era ter uma bicicleta quando eu comecei a trabalhar minha motivação era ter um carro depois é casar depois é ter um apartamento uma casa própria quando a tua motivação é a tua disciplina não importa se você está doente se você tem tempo se você não tem tempo o que importa é que você só para quando você atingiu o seu objetivo e o bom do concurso público é que ele te promove uma coisa que nenhuma outra carreira promove basta uma vitória para você apagar todas as suas derrotas no final das contas ninguém vai querer saber quantos concursos você foi reprovado as pessoas vão querer saber em qual concurso você foi aprovado e ele vai apagar todo o teu histórico de não passar em concurso público ou seja concurso público é um caminho que se você não sair não existe derrota não existe fracasso quando é que você perde quando você desiste se você não desistir fatalmente você vai entrar se não tiver concurso ano que vem vai ter daqui a dois anos daqui a três anos daqui a quatro anos e ele vai limpar todos os outros que você não passou aquele que você não passou vai servir para que você entre aquela vez e qual é a tua maior motivação é dar uma qualidade de vida para tua esposa para tua família para os teus filhos é garantir uma boa aposentadoria para os teus pais quando me perguntam sobre motivação outro dia eu falei isso para uma menina ela me perguntou poxa Hermida me dá uma palavra de motivação porque eu preciso motivar eu estou muito cansado eu preciso estudar eu falei olha você tem filho? tenho qual a idade do teu filho? ah meu filho tem dez anos qual é o presente que teu filho quer? meu filho quer um Playstation 5 eu não tenho condição de dar mano se isso não é a tua maior motivação não sou eu que vou te motivar se teu filho pede um brinquedo estou dizendo aqui um Playstation porque foi um exemplo sim mas se ele te pede um brinquedo se ele te pede uma roupa se o teu pai pede para você ajudar pagar o plano de saúde pede para comprar um remédio se o teu pai precisa de um médico e você não tem como ajudar se isso não te serve como uma motivação melhorar a vida das pessoas que estão ao teu redor nada que eu te falar vai te motivar porque a tua maior motivação tem que ser a tua família quando você leva para esse lado irmão você vai acordar seis horas da manhã igual um bicho igual um leão vai estudar e vai devorar livro e você vai se indignar com algumas coisas da sua vida você vai falar eu nunca mais eu vou aceitar isso eu já contei essa história algumas vezes quando eu comecei a estudar para concurso público eu tinha um chefe na época que ele era um cara extremamente assediador ele era um cara ruim mesmo de maíndole era um cara que te colocava para baixo se ele pudesse pisar ele te pisava de todas as formas sabe qual foi a minha motivação? eu botei uma foto desse cara na minha mesa de estudo você colocou uma foto? coloquei uma foto dele e toda vez que eu estava cansado eu olhava para a foto dele eu falava meu irmão tu nunca mais vai fazer o que você faz comigo eu nunca mais eu vou aceitar ser subjugado do jeito que você faz comigo ser humilhado do jeito que você faz comigo eu abaixava eu começava a estudar isso às vezes duas, três horas da manhã concurso público hoje não é para o cara inteligente não é para o gênio é para o cara esforçado quantos gênios ficaram pelo caminho quantos currículos ficaram pelo caminho porque o cara chegou atrasado ficou nervoso porque ele errou uma questão porque ele acertou lá e passou errado para o cartão resposta mas o cara esforçado nada para esse cara seja em concurso público seja na vida pessoal seja na vida profissional nada para um cara esforçado se as pessoas soubessem o poder que um cara esforçado tem que uma mulher esforçada tem que um jovem esforçado tem eu duvido que você escolheria um outro caminho que não seja ser esforçado Irmida com essa palavra tão importante eu quero te agradecer muito pela sua presença agradeço demais aqui no nosso conversações espero tê-lo mais vezes aqui para a gente falar mais sobre o Brasil sobre o Rio sobre o comportamento essas dicas que você deu que são valiosas para os nossos amigos que acompanharam o podcast eu quero agradecer você pela audiência até o nosso próximo conversações Irmida muito obrigado eu que te agradeço sempre que chamar estarei à disposição vamos trocar ideia vamos conversar vamos buscar soluções para o nosso Rio de Janeiro para a proteção animal vamos conversar sobre isso quanto maior o debate não tem outro caminho que não seja sair coisa boa de debate de gente inteligente de gente importante de pessoas que tem o que trazer como inovação para a nossa cidade maravilha eu quero novamente agradecer você sigam as nossas redes podcast conversações e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro Obrigado.